Civilização Azteca O Império Azteca, se de 1345 a 1521, cobriu em sua maior extensão a maior parte do norte da Mesoamérica. Os guerreiros aztecas foram capazes de dominar seus estados vizinhos e permitir que governantes como Montezuma impusessem os ideais e a religião aztecas em todo o México. Altamente realizado na agricultura e no comércio, a última das grandes civilizações mesoamericanas também se destacou por sua arte e arquitetura. A civilização Azteca, com sua capital em Tenochtitlán, cidade do México, é na verdade a civilização mesoamericana mais bem documentada com fontes que incluem arqueologia, livros nativos, códices e relatos longos e detalhados de seus conquistadores espanhóis tanto por militares quanto por cristãos. Claro, essas últimas fontes podem nem sempre ser confiáveis, mas a imagem que temos dos aztecas, suas instituições, práticas religiosas, guerra azteca e vida cotidiana é rica e continua a ser constantemente expandida com detalhes sendo adicionados através dos esforços do século XXI. Arqueólogos e estudiosos do CE, visão histórica. Por volta de mil e cem, as cidades-estado ou altepeto que se espalhavam pelo centro do México começaram a competir entre si por recursos locais e domínio regional. Cada estado tinha seu próprio governante ou platuani que liderava um conselho de nobres, mas esses pequenos centros urbanos cercados por terras agrícolas logo procuraram expandir sua riqueza e influência por ser mil e quatrocentos. Vários pequenos impérios se formaram no Vale do México. Dominavam Texcoco, capital da região Acholua, e Azcapotzalco, capital do Tepenek. Esses dois impérios ficaram cara a cara em 1428 com a Guerra Tepenek. As forças de Azcapotzalco foram derrotadas por uma aliança de Texcoco, Tenotitla, a capital do Mexica, e várias outras cidades menores. Após a vitória, uma tríplice aliança foi formada entre Texcoco, Tenotitla e uma cidade rebelde de Tepenek, Tlacopa. Começou uma campanha de expansão territorial onde os espólios de guerra, geralmente na forma de tributos dos conquistados, foram compartilhados entre essas três grandes cidades. Com o tempo, Tenotitla passou a dominar a aliança, seu governante tornou-se o governante supremo, o rio Itlatoque, rei alto, e a cidade se estabeleceu como a capital do Império Azteca. O Império continuou a se expandir a partir de 1430 e os militares aztecas, reforçados pelo recrutamento de todos os homens adultos, homens fornecidos por estados aliados e conquistados e membros de elite da sociedade azteca como os guerreiros Águia e Jaguar, varreram seus rivais. Um guerreiro azteca usava armadura de algodão acolchoada, carregava um escudo de madeira ou junco coberto de couro e empunhava armas como uma espada de obsidiana super afiada, macuahuitu, uma lança ou lançador de dardos, atlatu, e arco e flechas. Os guerreiros de elite também usavam trajes e cocares espetaculares emplumados e de pele de animal para significar sua posição. As batalhas concentravam-se nas grandes cidades ou em torno delas, quando estas caíam, os vencedores reivindicavam todo o território circundante. Tributos regulares foram extraídos e os cativos foram levados de volta a Tenochtitlan para sacrifícios rituais. Desta forma, o Império Azteca passou a cobrir a maior parte do norte do México, uma área de cerca de 135 mil quilômetros quadrados. O Império foi mantido unido através da nomeação de funcionários do coração da cultura azteca, casamentos mistos, presentes, convites para cerimônias importantes, construção de monumentos e obras de arte que promoviam a ideologia imperial azteca. O mais importante de tudo, a ameaça sempre presente de intervenção militar. Alguns estados foram integrados mais do que outros, Enquanto aqueles nas extremidades do Império tornaram-se zonas de amortecimento úteis contra vizinhos mais hostis, notadamente a civilização tarasca. Tenochtitlan A capital azteca de Tenochtitlan, hoje abaixo da cidade do México, na margem ocidental do lago Texcoco floresceu para que a cidade pudesse ostentar pelo menos 200 mil habitantes no início do século XVI, tornando-se a maior cidade das Américas pré-colombianas. Esses habitantes foram divididos em vários estratos sociais. No topo estavam os governantes locais, Teteuctin, depois vieram os nobres, Pipiltin, os plebeus, Marcelo Altin, os servos, Maieque, e finalmente os escravos, Tlacotin. Os estratos parecem ter sido relativamente fixos, mas há alguma evidência de movimento entre eles, especialmente nas classes mais baixas. Não só a capital política e religiosa, Tenochtitlan também era um grande centro comercial com mercadorias que entravam e saiam como ouro, greenstone, turquesa, algodão, cacau, tabaco, cerâmica, ferramentas, armas, alimentos, tortilhas, molhos de pimenta, milho, feijão e até insetos, por exemplo, e escravos. Os invasores espanhóis ficaram muito impressionados com o esplendor da cidade e a magnífica arquitetura e arte, especialmente a pirâmide do Templo Mayor e as enormes esculturas de pedra. Dominando a cidade estava o enorme recinto sagrado com seus templos e quadra de bola monumental. A gestão da água de Tenochtitlan também era impressionante, com grandes canais cruzando a cidade, ela própria cercada por chinampas campos elevados e inundados, o que aumentou muito a capacidade agrícola dos aztecas. Havia também diques anti-inundação, reservatórios artificiais de água doce e maravilhosos jardins de flores espalhados pela cidade. Toda a cidade foi projetada para inspirar admiração nas pessoas, especialmente os nobres visitantes que, entretidos com cerimônias luxuosas, podiam ver que os aztecas mexicas realmente eram senhores do mundo, seu império tão amplo e abundante que haviam conquistado todas as nações e que todos eram seus vassalos. Os convidados, vendo tanta riqueza e opulência, tanta autoridade e poder, encheram-se de terror. Diego Duran, o frade espanhol, citado em Nichols, 451. Religião, mitologia e religião, como na maioria das culturas antigas, estavam intimamente interligadas para os aztecas. A própria fundação de Tenotitlã foi baseada na crença de que os povos da mítica terra de abundância astlã, literalmente terra das garças brancas e origem do nome azteca, no extremo noroeste se estabeleceram no Vale do México. Eles haviam sido mostrados pelo deus Huitzilopochtli, que enviou uma águia sentada em um cacto para indicar exatamente onde esses migrantes deveriam construir seu novo lar. O deus também deu a essas pessoas seu nome, os mexicas, que, juntamente com outros grupos étnicos, que falavam Náotli de maneira semelhante, compunham coletivamente os povos agora geralmente conhecidos como aztecas. O panteão azteca incluía uma mistura de deuses meso-americanos mais antigos e especificamente divindades mexicas. Os dois principais deuses adorados eram Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, e Talok, o deus da chuva, e ambos tinham um templo no topo da pirâmide do Templo Meir, no coração de Tenotitlã. Outros deuses importantes eram Ketzalcoatl, o deus serpente emplumado comum a muitas culturas meso-americanas, Tezcatlipoca, deus supremo em Tescoco, Xiptotec, deus da primavera e da agricultura, Xutecuri, deus do fogo, Xochipili, deus do verão e das flores, Ometioto, o deus criador, Mictlantekutli, deus dos mortos, Ecoatricui, a deusa mãe terra. Esse conjunto às vezes desconcertante de deuses presidiu todos os aspectos da condição humana. O calendário das cerimônias em homenagem a essas divindades era ditado por uma variedade de calendários. Havia o calendário azteca de 260 dias, que era dividido em 20 semanas, cada uma com 13 dias, com nomes como crocodilo e vento. Havia também um calendário solar composto por 18 meses, cada um com 20 dias. O período de 584 dias cobrindo a ascensão de Vênus também foi importante e havia um ciclo de 52 anos do Sol a ser considerado. O movimento de planetas e estrelas foi cuidadosamente observado, embora não com tanta precisão, como os maias fizeram, e eles forneceram o motivo para o momento específico de muitos ritos religiosos e práticas agrícolas. O Sol, não surpreendentemente, teve grande significado para os aztecas. Eles acreditavam que o mundo passou por uma série de eras cósmicas, cada uma tinha seu próprio Sol, mas finalmente cada mundo foi destruído e substituído por outro até que a quinta e última era fosse alcançada, a atual para os aztecas. Essa progressão cósmica foi maravilhosamente representada na famosa Pedra do Sol, mas também aparece em muitos outros lugares. Os deuses eram homenageados com festivais, banquetes, música, dança, decoração de estátuas, queima de incenso, o inteiro ritual de bens preciosos, penitências como derramamento de sangue e sacrifícios de animais. O sacrifício humano, tanto de adultos quanto de crianças, era frequentemente realizado para alimentar metaforicamente os deuses e mantê-los felizes para que não ficassem com raiva e dificultassem a vida dos humanos enviando tempestades, secas etc. aparecendo todos os dias. Vítimas de sacrifício humano eram geralmente tomadas do lado perdedor nas guerras. De fato, as chamadas guerras florescidas foram realizadas especificamente para coletar vítimas de sacrifício. As oferendas de maior prestígio eram aqueles guerreiros que demonstraram grande bravura na batalha. O sacrifício em si poderia assumir três formas principais. O coração foi removido, a vítima foi decapitada ou a vítima foi forçada a lutar em uma disputa irremediavelmente unilateral contra guerreiros de elite. Havia também imitadores que se vestiam com os trajes de um deus específico e, no clímax da cerimônia, eram sacrificados. Arquitetura e arte Os aztecas apreciavam as belas artes e coletavam peças de todo o império para serem trazidas de volta a Tenochtitlan e muitas vezes enterradas cerimonialmente. A arte azteca não era nada além de eclética e variava de objetos preciosos gravados em miniatura a enormes templos de pedra. Esculturas monumentais eram particularmente favoritas e podiam ser monstruosidades temíveis, como a colossal estátua de Kotrikui, ou ser muito realistas, como a famosa escultura de um xoxipili sentado. Organizados em guildas e anexados aos palácios principais, os artesãos podiam se especializar em serralheria, talha em madeira ou escultura em pedra, com materiais usados como ametista, cristal de rocha, ouro, prata e penas exóticas. Talvez alguns dos objetos de arte mais marcantes sejam aqueles que empregaram mosaico turquesa, como a famosa máscara de Chuitekuri. As formas comuns de vasos de cerâmica incluem vasos antropomórficos em cores brilhantes e de nota especial foi a louça xolula finamente feita e altamente valorizada de xolola. A arte azteca retratava todos os tipos de assuntos, mas especialmente populares eram animais, plantas e deuses, particularmente aqueles relacionados à fertilidade e à agricultura. A arte também poderia ser usada como propaganda para espalhar o domínio imperial de Tenotitla. Exemplos como a Pedra do Sol, a Pedra de Tizoc e o trono de Motekuzoma II retratam a ideologia azteca e procuram correlacionar de perto os governantes políticos aos eventos cósmicos e até mesmo aos próprios deuses. Até a arquitetura poderia atingir esse objetivo, por exemplo, a pirâmide do Templo Mayor procurou replicar a montanha da serpente sagrada da mitologia azteca, Coatepec, e templos e estátuas com símbolos aztecas foram criados em todo o Império. Colapso O Império Azteca, que controlava cerca de 11 milhões de pessoas, sempre teve que lidar com pequenas rebeliões, normalmente, quando novos governantes tomavam o poder em Tenotitla, mas elas sempre foram rapidamente esmagadas. A maré começou a virar, porém, quando os aztecas foram fortemente derrotados pelos Tlaxcala e o Exozingo em 1515. Com a chegada dos espanhóis, alguns desses estados rebeldes aproveitariam novamente a oportunidade para conquistar sua independência. Quando os conquistadores finalmente chegaram do velho mundo navegando em seus palácios flutuantes e liderados por Hernán Cortés, suas relações iniciais com o líder dos aztecas, Motecuzo Maí, foram trocados presentes amigáveis e valiosos. As coisas azedaram, porém, quando um pequeno grupo de soldados espanhóis foi morto em Tenotitla enquanto Cortés estava em Veracruz. Os guerreiros aztecas, descontentes com a passividade de Motecuzo Maí, o derrubaram e definiram Cuitlauá como o novo Tlatuaní. Este incidente foi exatamente o que Cortés precisava e ele retornou à cidade para aliviar os restantes espanhóis sitiados, mas foi forçado a se retirar em 30 de junho de 1520 no que ficou conhecido como Noche Triste. Reunindo aliados locais, Cortés retornou dez meses depois e em 1521 incitiou a cidade. Sem comida e devastados por doenças, os aztecas, agora liderados por Cuauhtémoc, finalmente desmoronaram no fatídico dia 13 de agosto de 1521. Tenotitlan foi saqueada e seus monumentos destruídos. Das cinzas surgiu a nova capital da colônia da Nova Espanha e a longa linhagem de civilizações meso-americanas que se estendia até os Olmecas chegou a um fim dramático e brutal.